E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, mais um vídeo de Roblox aqui no canal E hoje a gente está com Welcome to Bloxburg Que é bem-vindo a Bloxburg, em português Primeira coisa, antes da gente começar tudo Eu tenho que, antes de explicar pra vocês o que tem que fazer nesse jogo Já deixa eu pagar a conta de luz aqui, porque senão eu vou acabar ficando sem luz na minha casa É tipo um jogo da vida real, só que no jogo, né? A gente tem aqui a casa, que eu mesmo construí, eu mesmo construí essa casa Não ficou muito boa, mas eu fiz o máximo que eu pude aqui da minha casa Não ficou lá da melhor, ó, vou fazendo um tour aqui pela minha casa Aqui eu acho que eu esqueci de colocar interruptor, então a gente liga assim Você tem que ligar o ventilador junto Você não liga só a luz, você liga o ventilador junto Aqui, ó, desse lado do meu quarto Fica a área de treinamento Que a gente pode fazer exercício nesse jogo também Meu personagem está com fome, está falando ali em cima Eu não tenho muito negócio de treinamento não Por causa que é meio caro de ficar gastando dinheiro, então E eu sempre fico apagando as luzes Por causa que tem conta de luz pra pagar, né? Como vocês viram ali agora, eu pagando conta de luz Então a gente não pode sair comprando tudo Aqui fica o computador Aí tem o telefone aqui que eu posso ligar pras pessoas, ó Eu posso dar festa, posso pedir comida, posso convidar alguém pra vir pra cá Tem livros aqui que a gente tem habilidades que a gente pode ficar ganhando Então tem habilidade de leitura Vamos aproveitar que o meu boneco está com fome Eu já mostro pra vocês onde que fica a cozinha Aqui fica a cozinha Aqui, ó, acende o lustre Aí já tem as comidas que eu deixo todas aqui fora da geladeira mesmo Porque, sabe, ficar tendo que ir lá buscar na geladeira Depois voltar pra cá pra ir comer Se o personagem já morreu de fome Não tem como morrer de fome Mas ele fica com fome aí, ele vai ficando mais lento Então, é sempre bom Eita, ai não, não, não Esqueci dessa nova atualização do jogo Que a gente fica com esse negócio Colocar pratos sujos Larga isso Perdi o muffin, ok Ah, eu esqueci dessa atualização Que a gente fica com o prato sujo na mão Mas tá Coisa que a gente vai acostumando depois Eu não joguei muito depois que lançou a atualização Eu cheguei a jogar Só que não tanto quanto eu jogava antes Como vocês podem ver Eu tô com 99 mil de dinheiro ali E eu tenho 180 desse dinheiro roxo aqui Por causa que... De login diário Toda vez que você entra um dia Aí no último dia Eu acho que você ganha uns 20 Não sei quanto que é agora Mas você ganha uma quantidade desse... Nossa Agora tem balão de água Que da hora A gente tem que vir e lavar o prato Eu poderia só simplesmente clicar nesse X e o prato ia desaparecer Mas eu prefiro seguir... Seguir o padrão do jogo Que é fazer isso aqui Aqui é a minha cozinha Como vocês já aproveitam e vê Ó, tem a pia Tem o fogão Tem esse... Esse negócio que pega fumaça Não sei o nome disso Mas ele pega fumaça ali Pra não ficar a fumaça dentro da casa Aí a gente fecha Aqui tem minha geladeira Eu não lembro se tem muita coisa aqui na minha geladeira Porque eu sempre deixo tudo fora É, não tem nada Toda comida que eu tenho eu deixo ali fora Vamos ver Aqui, ó Aqui fica a área de lavar roupa Porque sim, tem como lavar roupa nesse jogo também Aqui também fica os instrumentos de música E pra pintar Eu tenho todos esses negócios aqui Por causa das habilidades, ó Eu sou nível 8 em jogos Nível 8 em inteligência Nível... Ah, mexe muito rápido Nível 8 em música Nível 8 em atlético Nível 8 em pintor Nível 8 em... Em escritor, quer dizer E nível 8 em pintura Nível 4 em cozinheiro Vocês vê que eu não cozinho muito Mas na verdade é por causa que cozinhar É... Enche muito pouquinho da barrinha Tem que cozinhar muita coisa E jardineiro nível 4 Jardineiro é por causa que eu realmente não cuido muito das plantas, não Jardineiro não tem nem como eu ter desculpa Minhas plantas ficam ali fora, ó Aqui fica a piscina Tá de noite Aqui tem a piscina que a gente pode mergulhar assim Eu não gosto muito de ficar na piscina Porque deixa a gente com fome muito rápido Aí, ó Aqui, ó A gente pula mais alto quando a gente pula aqui, ó A altura que a gente fica pulando Muito da hora Aí, aqui tem um guarda-sol Com uma cadeira Tem uma rede pra gente dormir Tem um lugar pra fazer piquenique Uma churrasqueira que não funciona pra não fazer churrasco Que seria pra fazer churrasco aquilo ali Mas não funciona Tem as plantas ali que eu não vou cuidar E aqui tem um negócio que faz bolha Só pra bolha de sabão É isso Vamos lá Aqui ainda tem mais coisas com essa minha casa aqui Não é tão pequenininha assim não Tem aqui, ó Aqui desse lado Eu já mostrei ali Que fica o quarto onde tá o computador Ali onde tá a esteira E aqui ficou o meu banheiro Vou ligar a luz aqui Depois eu tenho que lembrar de apagar Se toda uma conta de energia Vem um absurdo de caro Meu banheiro não tem tanta coisa assim Eu tô precisando usar o banheiro? Não, não muito Mas já aproveitem a estuda aqui logo De usar o banheiro Olha lá Ele puxa a descarga Não sei se vocês conseguiram escutar o som Mas ele puxa Aí eu tenho um box aqui Pra tomar banho E aqui eu tenho uma banheira também Não que eu use muita banheira Mas aqui temos um espelho Que não funciona Porque Ué? Que isso? Apareceu desligar? Ué? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu com o espelho? Isso aqui não é um espelho? Por que que ele tá desligando e ligando? Ah, tá pro lado errado Eu acho que quando eu construir a casa Eu coloquei Eu acho que eu coloquei pro lado errado Quando eu construir a casa Aí eu coloquei duas pias aqui Pra não ficar Pra não ficar desproporcional Que ia ficar desproporcional Então Coloca duas pias Pra não ficar Um lado maior que o outro Vou mexer o balão de água Que eu nunca fiz isso Nossa, vou jogar Mas não dá Tem nem como mirar Nossa, que balão de água horrível Pior balão de água Que eu já vi na minha vida Mas tá bom Agora eu acho que eu já mostrei Um milicórnio que fica voando E uma lareira Esse aqui que eu acho da hora de fazer Ó Tá passando a lareira na televisão A gente liga a própria lareira Porque essa lareira aqui embaixo Ela aumenta o preço da Conta de luz Eu não sei Mas ela deixa mais cara a conta de luz Então agora Vamos desligar a televisão Pra parar de gastar energia Que não tá fácil não Tem como essa marshmallow nela também Mas não acho tão bom não Porque marshmallow não é tão bom assim Agora eu preciso recuperar minha energia Porque o meu boneco Já ficou cansado só de mostrar aqui Ó Hoje é sexta-feira Dez e dezoito Eu vou dormir aqui E vou mostrar pra vocês Um pouco do trabalho Que a gente tem Como trabalhar nesse jogo também Afinal é o jogo da vida real A gente precisa trabalhar Pra conseguir dinheiro Pra comprar as coisas Aí a gente tem que arrumar Até a própria cama Quando a gente sai Isso aqui Isso aqui é difícil Cara Você precisa Toda vez Se o seu personagem tá cansado Você vai dormir Você vai ter que arrumar Essa cama de novo Porque ele bagunça tudinho Deixa eu ir apagando as luzes aqui Que senão vai ficar um absurdo De cara a conta E aí eu já vou lá Vou mostrar pra vocês Os serviços que tem como fazer Nesse jogo Mas antes da gente ir lá trabalhar E aí ainda tem coisa Que eu esqueci de mostrar pra vocês Primeiro lugar Esse lugarzinho Que fica aqui na minha frente Da minha casa Ó Tem uma casinha de passarinho Tem uma fonte de água Pra os passarinhos beber água Tem essas duas árvores E tem dois bancos Pra as pessoas poderem sentar Aqui tem a caixa de correio Onde a gente pode mexer nas coisas A gente pode dar permissão Pode dar festa A gente pode entrar no modo construção Pra construir a casa A gente pode pagar a conta aqui também E aqui do lado Fica a minha garagem Eu vou entrar pelo lado certo Que ela fica bem aqui ó Nessa porta Talvez você não esteja enxergando nada Porque eu não tô enxergando nada também Porque eu apaguei todas as luzes da casa Pra não ter que pagar a conta de energia alta A gente abre aqui a porta O portão da garagem Entra no carro Clica em usar E ó Tem gente que tem casa de dois andares Mas pra ter casa de dois andares Você tem que pagar robux né Então isso aí que é complicado Então eu prefiro ficar com minha casinha normal ali mesmo A gente estaciona o carro É sempre bom estacionar o carro nessas faixas Porque se você não estacionar seu carro aqui Ele desaparece depois de um tempo Mas se ficar ali ele não desaparece Vamos mostrar agora os trabalhos pra vocês O que eu mais faço é entregador de pizza Que é o que mais dá dinheiro Tem pizza padeiro Que é o cara que faz a pizza Aqui ó Já comecei a trabalhar já Tem um monte de outro serviço Eu vou mostrar o de entregador de pizza Que é o que mais dá dinheiro Sério Claro Você tem que andar um pouquinho mais Pra fazer as coisas Mas tem hora que você dá sorte Das pessoas Você tem que entregar Ficar bem do lado Mas também tem chance De eles ficarem lá longe Você tem que dar uma atravessada no mapa Mas mesmo assim Ainda vale muito a pena E quanto mais você vai trabalhando nesse aqui Mais dinheiro você vai ganhando Vai tendo uns níveis Eu sou nível lá Nem lembro mais qual que tava Acho que era Nível 16 Acho que era isso aí Alguma coisa assim E aí quanto maior o nível nesse trabalho Mais dinheiro você vai ganhando É como se você fosse promovido Pra ganhar mais dinheiro toda vez Então é muito da hora isso aqui Cara Aí no caso aqui ó Eu dei azar que o cara tava bem longe Mas tem hora que as pessoas Tão do lado da pizzaria Então você sai da porta da pizzaria E já tá na pessoa Que você tem que entregar Então aí você já ganha dinheiro Já volta a pegar outra pizza E já vai entregar pra outra pessoa Então isso é muito bom Pra mim o melhor trabalho do jogo É esse aqui Que é o que mais dá dinheiro Olha lá Eu consegui 567 de dinheiro Só em uma entrega de pizza Em uma só entrega Eu já ganhei tudo isso Então é muito bom Você ganha dinheiro muito fácil Ah tá aqui Tá mostrando nível 16 Agora que eu fui ver Aí tem como a gente finalizar o turno Tem como aumentar ganhos Mas é de Robux também né Tudo você tem que pagar E eu não tô afim de pagar de Robux Então como é só pra mostrar o trabalho pra vocês Aqui ó Aí você ganha o cheque Você ganha o dinheiro Pronto Você ganha o dinheiro Só entreguei uma pizza só E é isso aí Eu já tô ficando com fome de novo Aí tem como a gente fazer pizza Que também fica aqui dentro ó A gente vem por aqui Pela frente se eu não me engano É É por aqui mesmo E ó Tem os caixas aqui E aqui que a gente faz ó Aqui Como que faz mesmo Faz muito tempo que eu não trabalho com isso aqui A gente pega a massa Aí a gente precisa de Molho de tomate Que é esse aqui É Adicionar molho Adicionar molho de tomate Aí agora a gente coloca Queijo Eu não acho isso aqui muito bom pra ganhar dinheiro não tá Eu acho Eu acho ele divertido de jogar esse aqui Mas não é o melhor Se você quer ganhar dinheiro Adicionar pepperoni Ih eu coloquei errado Não era pepperoni Estraguei a pizza Não Já era Eu estraguei a pizza Foi mal Foi mal Vamos fazer uma que presta Esse aqui Aí a gente coloca molho de tomate Aí a gente coloca Queijo E Qual que é esse aqui né Cadê Adicionar Presunto E agora sim ó Aí o que que vai acontecer A pizza ela vai passar por essa esteira Ah lá viu Eu só ganhei 10 por ter feito uma pizza Então é É bem ruizinho Você tem que fazer bastante Sem contar que esses ingredientes aqui Eles acabam uma hora Você fica usando Ele vai acabando Aí você tem que vir aqui nessa caixa E colocar no lugar onde tá acabando Então é bem realista mesmo Você tem que fazer tudo Acabou o ingrediente Você tem que pegar Aí ele vai passar por esse aqui Que é o forno Aí vai chegar aqui no final dessa esteira Que vai ser no lugar onde o entregador de pizza vai pegar Que fica bem aqui do lado ó É Acabou o serviço aqui Ganhei 10 reais Uau Que dinheirão Aí a pizza sai bem aqui Empacotada já Pra Pro entregador entregar E eu peguei o Função de entregador sem querer Começou a chover Até aqui Nesse jogo A chuva me persegue Quem assiste todos os vídeos de minivores Sabe como que eu sofro com a chuva Então até aqui A chuva me persegue Aqui do lado tem um posto de gasolina Até hoje eu não sei pra que serve esse posto de gasolina Já que a gente não precisa encher a gasolina do carro E nem da moto Então Eu nem sei Nem tenho direito Depois que eu acabo todo esse serviço Eu preciso sempre lembrar Em que direção Que é a minha casa Que eu não lembro Se é na rua Que a gente vai por aqui Ou se é por aqui Eu nunca lembro Mas eu vou voltar lá na minha casa Ué gente Eu cheguei aqui em casa Estacionei o carro Só que Eu reparei isso aqui Por que que tem um desenho de flor aqui No Na minha garagem Que que fez isso Eu nunca fiz isso Mas tá Tem um desenho de flor ali Na minha garagem Não sei o que aconteceu ali não Mas depois que eu volto Ué gente Tá chovendo dentro da minha casa Aí depois que eu chego na minha casa Eu preciso fazer todas as necessidades Que meu boneco pede Porque ele já tá com fome Aí tem a diversão Que a gente Que geralmente eu deixo ele no computador Pra ele se divertir lá Eu deixo ele jogando Raramente eu deixo ele assistindo televisão Pra se divertir Mas a maioria das vezes É tudo só no Eu deixo lá no computador Porque aí ganha pontos de experiência De jogador Então Eu sempre deixo ele lá Eu tô tentando colocar o prato Em cima da mesa Só que no jogo Eu não tô muito afim De deixar Aqui Porque eu não tô afim De acontecer aquele negócio de novo Ih Acabou Até A panqueca Mas tá Eu vou deixar esses pratos Em cima da mesa Que eu tenho que mostrar as coisas Pra vocês Que ainda falta mostrar Como por exemplo Aqui o diversão Eu não mostrei pra vocês O diversão A gente consegue assim A gente vem aqui no computador E A gente joga Deixa jogando qualquer jogo Não faz diferença De que jogo você deixa Mas aí Ele fica jogando Um jogo de tiro Ele fica mirando lá Não acerta ninguém Mas ele fica aí pra sempre Até que uma hora Começa a ficar repetindo Toda essa cena de novo Que ele tá fazendo Uma coisa que eu faço É deixar ele aqui no computador E Clicar pra ele ler livro Aí ele começa a ganhar Experiência Aqui ó Nas habilidades Cadê? Habilidade Aí ele fica ganhando Ponto de experiência De jogo De jogador E de inteligência Porque por mais que ele não esteja lendo Ele esteja jogando Ele tá lendo também Com o livro de cabeça pra baixo Então Eu sempre faço isso Pra ir bem mais rápido Porque Ponto de experiência De inteligência E de jogador Por eu já estar nível alto Demora muito Pra aumentar 1% De diferença Então Aí ó Tá vendo? Aí quando ele larga o computador Ele tá lendo direito Não Pera aí Eu peguei outro livro Era só clicar aqui Pronto Agora ele precisa ir no banheiro Vamos desligar a luz E pronto Porque eu não tô afim de pagar Conta de energia Caro não As contas de energia Aqui vem 800 reais Então não tô afim disso não Tomar banho E E pronto É isso Eu acho esse jogo Bem divertido Porque a vida real É muito da hora Os trabalhos De entregador de pizza Eu acho muito da hora Então O vídeo vai ficando por aqui Calma Não vou terminar o vídeo No banheiro né Pelo amor de Deus Aí também tá difícil O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante Pro canal Se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo E comenta aí embaixo Se vocês querem A parte 2 Desse jogo Porque Ainda tem muita coisa Ainda pra mostrar pra vocês Olha o tanto de trabalho Que tem Olha o tanto de trabalho Que tem pra fazer ainda Eu não mostrei quase nada Pra vocês Só mostrei dois trabalhos Então ainda falta muita coisa Ainda pra mostrar pra vocês Então Comenta aí E pedindo a parte 2 Se você quer a continuação Desse jogo O vídeo fica por aqui E Tchau 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 Tchau